É o nosso guitarrista que você já conhece, olha lá que menino forte, olha, 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 ele tomou a picada de um marimbondo aqui, olha, que tá aqui na telha. Aí, os Guitars Brothers, os Guitars Mans, olha só que menino bonito, olha, com as tatuagens dos Tratovários, do Dreamfeet, aqui, olha, do Mike Portinoy, tá vendo? Do Crash Diet, tá faltando o da Kindra aqui do outro lado. Tem uma nas costas também. Aí, olha, olha que menino bonito, de cabelo curto, vai deixar crescer de novo depois. Então, a batera já foi gravada, já foi gravada. É o Mike, tá gravando as vagas. E eu fico aqui, falando, ó, tá errado, faz de novo, tá uma bosta. E ele obedece. Tem que obedecer, né? Fazer o quê? Enquanto isso, o viciado fica aqui jogando aqui, ó. Ê, jogando, passou no tempo. Até chegar a vez dele, esse vagabundo. É, jogando, passou no tempo. E aí, jogando, passou no tempo. E aí, jogando, passou no tempo. Fala, galera, Mike Martins aqui, guitarrista da Kindra. É a gravação, né? Já gravamos anteriormente. Primeiro foi a bateria, depois o baixo. E ontem foi a guitarra, as bases, né, das guitarras. Hoje é mais o lead, né, da outra guitarra. No caso, vai ser com o senhor Pablo Martins. Bonitão lá. E aí, jogando, vai ser com o senhor Pablo Martins. E aí, jogando, vai ser com o senhor Pablo Martins. Tá passando, tá passando, tá passando. Tá passando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.